Bom dia, queridos. Seguindo em nossa leitura bíblica, chegamos hoje a Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nesse capítulo temos a história do primeiro mártir dentre aqueles que servem a Cristo na Igreja de Cristo. Aliás, as palavras mártir e testemunha estão profundamente conectadas. Na verdade, no grego, elas têm a mesma raiz. Normalmente compreende-se um mártir como sendo a pessoa que morre, seja em batalha ou por execução em nome de um ideal social ou político. Contudo, as origens da popularização do termo mártir têm caráter religioso e se referindo inicialmente a uma pessoa que morre por sua fé, pelo simples fato de professar uma determinada religião ou por agir coerentemente com a religião que professa. Agora, do ponto de vista cristão e dentro do contexto do Novo Testamento, pode-se dizer que mártir é aquele que proferiu, ou preferiu, na verdade, morrer a renunciar à sua fé por defender a veracidade do que consiste a palavra de Deus, entregando a própria vida para esse fim, para que a essência dessa verdade fosse preservada. Ou seja, quando Jesus diz explicitamente a seus discípulos que eles, uma vez revestidos do poder do alto do Espírito Santo, serão suas testemunhas até os confins da terra, isto também implica que no cumprimento dessa tarefa de ser testemunha, também está inserido o sofrimento, o martírio. E que possivelmente, nesse ato de ser testemunha, eles possam, quem sabe, vir a perder a própria vida pela condição de testemunha de Cristo. Estima-se que 70 milhões de cristãos tenham sido martirizados desde os tempos de Jesus. Isso é uma informação publicada na Cristiane de Today, já faz uns anos, foi em 2014. Paulo, por exemplo, vivia e conduzia o seu ministério de pregador do Evangelho, contando com a possibilidade de ser morto por causa da fé do Cristo ressurreto. E, aliás, não faltaram ameaças e tentativas de executá-lo a qualquer custo. Assim, ele escreve na sua carta aos filipenses, capítulo 1, Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bom, aqui está Estevão, o primeiro dos mártires por causa do Evangelho de Cristo. No final do capítulo 6 de Atos, somos informados que Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Atos 6, 8, o que levantou opositores de membros das sinagogas de Sirene, Alexandria, Sicília e da Ásia, inclusive. Não só se enfureceram contra Estevão, como agitaram o povo e as lideranças religiosas contra ele. Estevão foi preso e levado à presença do sumo sacerdote, onde fez uma longa pregação, tentando mostrar a estas lideranças religiosas que este Jesus, morto por eles, era de fato o Messias de Deus. E a prova disso é o fato de que Deus não o deixou na morte, mas o ressuscitou dentre os mortos. E que ele, o Cristo, está vivo, assentado à direita de Deus Pai, de onde voltará para julgar vivos e mortos. Os líderes judeus, verso 54, então se enfureceram com a acusação de Estevão, de terem sido eles os que rejeitaram o justo de Deus. E eles rangiam os dentes de tanta raiva contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, aquela multidão furiosa, vejam os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles tapavam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Situação horrível, assustadora, de grande e extrema aflição. Contudo, o Senhor não deixou Estevão largado à própria sorte. O Senhor não o abandonou nessa situação horrível, ainda que não o tenha livrado da terrível morte por apedrejamento. Apesar da dramaticidade da cena aqui descrita, não há desespero, não há gritaria, não há clamores aflitos por socorro da parte de Estevão. Ele encontra-se ali, em profunda paz. Contraditório, não é? É uma loucura ele sendo apedrejado e Estevão em profunda paz. Na verdade, é mais do que isso. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Sim, verso 59 nos diz isso, que enquanto atiravam as pedras, Estevão orou, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpes por este pecado, aqueles que estão atirando as pedras em mim. E assim ele adormeceu, morreu. Eis a morte de um mártir, por causa de Cristo, por amor ao seu Senhor, que morreu por ele naquela terrível cruz. Que o Senhor nos dê ousadia semelhante, coragem e determinação em testemunharmos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Custe o que custar. Amém.